Agora eu vou fazer uma filmagem aqui com suporte para celular, você que tá assim querendo ficar numa posição estratégica, sua coluna ereta, esse suporte aqui ó, que é essa cadeira, ele o que que acontece? Ele encaixa certinho aqui ó, o gancho aqui embaixo na posição, aí, Marialzinho, peça o celular aqui por favor, só pra eu colocar pra ver como é que fica a posição aqui por favor, tá beleza ó, aí eu posso colocar o celular em pé se eu quiser, e se eu quiser ver um vídeo deitado, também posso, fica a critério, valeu? Um abraço pra todos!